Beleza? Então é isso aí, dia 11 de junho estaremos em Araraquara Dia 13 de setembro o maior encontro de motofilmadores do Brasil Pode colar todos vocês aí que quiserem Vamos lá fazer uma votação para decidir qual dia será instituído aí o dia do motofilmador Com o apoio aí de barbeiragem de poços de caudas, ele que iniciou esse movimento aí E nós achamos por bem, né, e de direito, criamos essa data Vem, filha! Vem, filha!